Sobre a nova cartela, a cartela de São João do Nordestão de prêmios. Olha, tá imperdível. Junho tá sendo assim um mês recheado de prêmios. E pra fazer a sua assinatura é muito fácil. Basta você preencher os dados lá com o revendedor autorizado, sabe aquela taxinha de R$ 4,90 e pronto. A sua assinatura fica valendo por 7 dias e tem sorteio todos os dias aqui na programação da TV Tambaú. Olha, de segunda a sábado, às 12h50, tem sorteio. E lembrando que tem ainda a chance extra na raspadinha. Só no Nordestão de prêmios tem 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana, tem moto, olha, sendo sorteada toda quinta-feira e mais de 120 prêmios por mês. Então faça a sua assinatura agora mesmo. Tá vendo esse QR Code aqui no canto da tela? Pode fazer também a assinatura através dele, pode tirar as dúvidas através desses números que estão aparecendo aqui na tela. Aproveita, segue o Nordestão lá no Instagram, porque aí você tira todas as suas dúvidas e fazendo a sua assinatura hoje, você já fica concorrendo aos sorteios de amanhã. Então não perde tempo, tá? Bora agora pro intervalo rapidinho. Na volta...